E eis que um corte rápido aqui, mas a que eu joguei foi essa aqui lá, tá, luxinho. E eis que um corte rápido aqui. E isso aqui já é o segundo, não, é o terceiro rolei que eu dou com ela. O Kimoi pneu isso aqui, você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira comigo. É coisa, olha ali, ó. Olha aí. Isso é louco. Ô, 37. 37, pai. O primeiro rolê é sempre reconhecimento. Sempre. Aqui é o outro. Sempre. 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 Sempre, ó. Sempre. Ó. Sempre. Vem daí, é sempre. Ó, sempre. Ó, sempre. Sempre. Não aguenta bem, não. É sempre. Ó, sempre. É sempre. Alor cinho, hein? Eu andré por novo. Valeu novo. O que é nosso? 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 O que é nosso?